Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A Casa do Alentejo, fundada em 1923, com sede na Rua das Portas Santo Antão, na Baixa de Lisboa, é uma associação cultural e regional que contribui para a divulgação, o estudo, a defesa e a valorização da cultura alentejana em toda a área metropolitana de Lisboa. Promovendo o turismo da região, divulgando o cante, a música e a dança, colaborando no lançamento de livros, organizando exposições, encontros e diversas manifestações de caráter cultural e regional, a Casa do Alentejo tem contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento de relações com os alentejanos, residentes na área metropolitana, aprofundando as suas raízes e ligação com o seu território de origem, sendo por muitos considerada como a Embaixada do Alentejo, no capital do país. A Casa do Alentejo é uma referência cultural da cidade de Lisboa, sendo um parceiro de grande importância na resposta turística naquela zona da cidade e onde se pode desfrutar da excelente gastronomia alentejana. O edifício onde está assediada um dos mais interessantes de Lisboa é o antigo Palácio Alverca, construído em finais do século XVII, junto a uma das principais entradas da cidade velha. A Casa do Alentejo tem tido um papel de extraordinária importância na conservação e no restauro deste imóvel classificado como monumento de interesse público, substituindo-se a outras entidades no financiamento das várias intervenções realizadas ao longo dos últimos anos e aplicando aí parte muito significativa dos seus orçamentos anuais. As receitas que suportam a atividade da Casa do Alentejo, e muito especialmente o restar do imóvel e do seu valioso recheio, são conseguidas na sua grande parte pelos resultados da restauração. A pandemia teve impactos em todos os sectores da sociedade, mas a restauração é sem dúvida um dos sectores mais afetados. Neste caso, com a agravante da resposta dada pela Casa do Alentejo ser dirigida para grandes grupos que, com regularidade, lutavam as cerca de quatro centenas de lugares dos dois salões. Assim, ao longo dos últimos meses, a Casa do Alentejo tem visto as suas receitas na área da restauração sofrerem quebras que, segundo a direcção, atingiram os 84% relativamente ao mesmo período em 2019. Apesar dos apoios disponibilizados pelo Governo, a Casa do Alentejo recorreu ao regime de lay-off simplificado e a um empréstimo bancário de 400 mil euros com aval do Estado, esses apoios ajudaram, mas têm-se mostrado insuficientes para a Casa do Alentejo assegurar os compromissos inerentes à sua atividade regular, garantir a manutenção dos 32 postos de trabalho e continuar a assegurar a preservação do Palácio. É, pois, da maior justiça reconhecer o esforço na preservação de um património, que é também um ponto turístico da maior importância na Baixa Lisboeta e na manutenção de uma resposta gastronómica de grande qualidade que a Casa do Alentejo tem oferecido a turistas nacionais e internacionais e que muito tem contribuído para a dinamização daquela zona de cidade. Reconhecendo esta realidade e assumindo que, por causa da crise, a Casa do Alentejo sofreu uma diminuição da capacidade de resposta e uma grave redução das suas receitas anuais, a Câmara Municipal de Lisboa deliberou, na sua reunião de ontem, atribuir à Casa do Alentejo um apoio extraordinário de 187 mil euros no âmbito do seu Fundo de Emergência Social. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista congratula-se com esta resposta positiva à candidatura apresentada pela direcção da Casa do Alentejo. Boa notícia é também a recomendação aprovada por unanimidade nas segundas e sétimas comissões permanentes da Assembleia Municipal de Lisboa no sentido do Pelouro da Cultura e o Pelouro da Economia e Inovação contribuírem e colaborarem com a Casa do Alentejo, quer na área de restauração, quer na recuperação e manutenção do Palácio. Depois deste justíssimo apoio do município de Lisboa, é fundamental que exista uma resposta positiva dos municípios alentejanos ao apoio regular à atividade da Casa do Alentejo, designadamente na dinamização, promoção e preservação da cultura alentejana. Na recente visita à Casa do Alentejo e nos contactos mantidos com a direcção da Associação, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e muito em especial os oito deputados eleitos pelos circos eleitorais do Alentejo, manifestam também toda a disponibilidade para colaborar com a Associação no sentido de se encontrarem os caminhos para ultrapassar as dificuldades e para sensibilizar as autarquias para uma colaboração mais estreita e efetiva. O caminho a percorrer poderá e deverá passar por uma maior participação de todos os municípios alentejanos, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, do Turismo Alentejo e de outras entidades e empresas do Alentejo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não esquece a relevante história da Casa do Alentejo e tudo fará para manter vivo este testemunho da nossa terra e das nossas tradições.